Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira 12 de julho. Seis milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe, o alerta é do Ministério da Saúde. De acordo com o último balanço, 89% do público-alvo tomou a vacina, mas a meta é atingir os 90%. Crianças e gestantes estão com a menor cobertura vacinal. Até o início da semana, 3 milhões e 300 mil crianças e mais de 490 mil grávidas ainda não tinham se vacinado contra a gripe. Falta de chuva, umidade baixa, com o período de seca, aumenta o risco de queimadas. Para prevenir e combater o fogo, o Ibama tem um grupo que se dedica dia e noite na preservação do meio ambiente. O período de chuva passou. Agora a seca predomina no Cerrado Brasileiro nos próximos meses, o que aumenta os riscos de incêndio. Esta equipe de prevenção de fogo do Ibama está pronta para entrar em ação. E até mesmo queimadas ao redor de áreas de preservação são usadas no trabalho de prevenção ao fogo. Essa é uma prática que já vem sendo adotada há alguns anos. Ela reduz bastante o combustível, a matéria seca que vai formar o incêndio. E esses incêndios que eventualmente vão sair daqui dessa área periférica de fora da estação para dentro da estação. Então a gente ano a ano vai reduzindo esse material e aí isso vai diminuindo as ocorrências de incêndios dentro da estação. Como a vegetação está seca, o fogo se alastra rapidamente. Por isso é preciso tomar muito cuidado nesta época do ano. A maior parte dos incêndios é causada por ação humana. Só 1% é por causas naturais como o raio. Quando o fogo atinge uma área de mata, faz grandes estragos na natureza. Os animais que conseguem sobreviver podem morrer depois por falta de alimentos, já que as plantas demoram para voltar a crescer. Ações como esta de prevenção do Ibama ajudaram a reduzir os focos de incêndio na estação ecológica Águas Emendadas, uma área de 10.500 hectares que abriga várias nascentes no Distrito Federal. O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais está presente em 22 estados e conta com 1.550 brigadistas contratados para o período de seca. O André é o chefe do Esquadrão de Brasília e tem 10 anos de experiência no combate a incêndios florestais em todo o país. Já participei de vários tipos de combates de incêndios florestais, combates ampliados, esses que duram de 15 dias a 30 dias de combate. Eu, mais uma equipe de 15 a 30 homens ali dentro de florestas, mata amazônica, combatendo ali dia e noite, pernoitando na linha do fogo para combater esse tipo de incêndio que tanto danifica as nossas florestas de hoje. Olha, qualquer pessoa pode denunciar focos de incêndio florestal pelo telefone do Ibama no 0800-61-8080. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Ocorrências de focos de incêndio também podem ser comunicadas ao Corpo de Bombeiros no número 193. Os casos de queimadas ilegais e balões também podem ser denunciados à Polícia Militar no 190. O Congresso Nacional concluiu na madrugada desta quinta-feira a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. A LDO é a base utilizada pelo governo para elaborar a proposta de orçamento da União para o ano que vem. Vamos então conversar com a repórter Cleide Lopes, ela está no Palácio do Planalto. Oi, Cleide, bom dia para você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Bem, o Congresso Nacional concluiu na madrugada desta quinta-feira a votação do texto base da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO de 2019, e derrubou a proibição de reajuste para os servidores públicos no ano que vem e também a criação de novos cargos. O texto aprovado manteve a meta de déficit primário, que é o resultado negativo nas contas do governo sem o pagamento dos juros da dívida pública, em 132 bilhões de reais. Isso significa 1,75% do PIB para a União, Estados, Municípios e Estatais. Terço total, a União terá uma meta de déficit de 139 milhões de reais e as estatais federais um déficit de 3,5 bilhões. O texto segue agora, Renata, para sanção presidencial. Renata? Obrigada, Cleide, pelas suas informações. A ideia de levar jovens universitários para conhecer de perto a realidade de comunidades mais distantes começou em 1967, quando uma equipe formada por 30 universitários e dois professores de instituições do antigo estado da Guanabara visitou a região amazônica no então território federal de Rondônia. Assim, surgiu o projeto Rondon, que ano após ano promove essa integração entre universitários e comunidades. Este ano já está em campo a Operação Pantanal, que segue até 22 de julho no Mato Grosso do Sul. Nesta fase, moradores de 12 municípios de lá serão atendidos em ações de saúde, educação e cultura. A repórter Gabriela Noronha acompanhou a recepção dos estudantes pelas equipes do Projeto Rondon. Na Operação Pantanal, são mais de 250 estudantes e professores de 25 instituições de ensino superior de todo o país. A descontração faz parte da rotina. Afinal, os jovens são maioria aqui. E falando em maioria, 60% dos rondonistas desta operação são mulheres. Decidi abdicar desse meu tempo na universidade para poder vivenciar toda essa experiência maravilhosa, poder sair um pouco dessa universidade, ter noção da comunidade em si, da extensão e poder compartilhar um pouco do que eu sei e também aprender muito com as outras comunidades. E o projeto só começa com todo mundo preparado. Com a camiseta amarela e chapéu, eles deixam de ser universitários para se transformar em rondonistas. E tem como missão desenvolver ações transformadoras e duradouras para a população e a administração local, por meio de oficinas e atendimentos nas mais diversas áreas, como saúde, direitos humanos e trabalho. Aos poucos, a rotina desses estudantes se confunde com a dos militares. Na abertura oficial da Operação Pantanal, mais festa. E os rondonistas roubam a cena. O projeto Rondon é coordenado pelo Ministério da Defesa, em parceria com diversos órgãos. As Forças Armadas são responsáveis pelo suporte logístico e a segurança dos estudantes. Nós estamos exatamente, tá certo, podendo levar esse trabalho de grande alcance social que as Forças Armadas podem realizar e podem ajudar. Na ala 5 da Base Aérea de Campo Grande, os rondonistas puderam conhecer mais do trabalho desenvolvido pela Força Aérea Brasileira, antes de embarcar para os municípios. Eu acredito que seja uma oportunidade que eu não vou ter novamente na minha vida, algo que vai agregar tanto para mim quanto para a cidade, com alguém onde eu vou, para a população. Estou gostando muito dessa participação, juntamente com os militares, vendo... Tem muita coisa interessante para ver. Murilo é professor e participa pela segunda vez do projeto. Ele conta que quando ainda era estudante, foi ao Maranhão com o rondon e a experiência mudou a sua vida. O projeto rondon me provou e comprovou que vale muito a pena atender a todas as pessoas. Que vale muito a pena você sair da sua zona de conforto, da sua casa e ter um olhar diferenciado para o outro. Para chegar até aqui, é preciso empenho e planejamento. Quem quer ser voluntário no projeto rondon tem que passar por um longo processo seletivo. As universidades encaminham as propostas de trabalho um ano antes do projeto acontecer. E só os melhores são selecionados. Aprovada essa proposta inicial, os professores são convidados a fazer uma viagem precursora ao município. Então, muitas vezes, a proposta bate com as reivindicações do município. Mas, às vezes, eles têm coisas a acrescentar naquela proposta inicial, próprias da comunidade. Como as propostas, os rondonistas se dividem em grupo. Cada uma das 12 cidades do Mato Grosso do Sul vai receber representantes de duas universidades. A gente não deixa a nossa casa. A gente está lá na nossa casa, porque a gente organiza a casa como organiza uma operação também. Para que ela funcione. E isso que é o belo. A casa precisa andar sozinha e o município também precisa andar sozinha. Com certeza, esses jovens estão mais preparados daqueles que, porventura, ainda não tiveram oportunidade. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.